A NASA e a SpaceX lançaram este domingo a nave Dragon para a Estação Espacial Internacional. A bordo seguem quatro astronautas, três norte-americanos e um russo. Após um voo de 16 horas, devem chegar esta terça-feira para uma missão de seis meses. Durante este período, vão supervisionar a chegada de dois novos foguetões. Substituem uma tripulação dos Estados Unidos, Dinamarca, Japão e Rússia, que se encontra no espaço desde agosto. Esta missão, chamada Crew-8, é o 13º voo tripulado da SpaceX. A empresa já enviou à órbita da Terra um total de 50 pessoas.